Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao nosso Planalto News. Estou aqui no Sindicato Rural Patronal, onde está acontecendo o lançamento oficial da princesa, rainha e princesinha da exposição de Cidrolândia de 2015. Confira a nossa reportagem. Qual o estilo do seu pai? Moderno? Descolado? Ou esportista? Não importa o estilo de pais, a Wellington Magazine veste todos, na Avenida Domalindo Santos, bem no centro de Cidrolândia. Boa noite amigos da TV Planalto, uma satisfação recebê-los aqui na nossa sede do Sindicato. É um momento de alegria para o sindicato estar com esse envolvimento social, hoje no lançamento da nossa Expo Cidrolândia e principalmente hoje o evento é do lançamento do concurso da rainha e princesinha, que mora dentro do coração do sindicato e que eu acho que já abraçou a população toda de Cidrolândia. Como você viu aqui e toda a imprensa presente, tapa repleto de meninas, encerramos o concurso um pouco mais cedo para ter uma melhor qualidade no atendimento dessas meninas. Foi isso que a dupla do Marcel e da Patrícia tramaram, resolveram fazer. Isso não vai dar uma satisfação muito grande, porque deixamos mais, infelizmente, mais de 25 fichas sem completar, por causa até do espaço que está se envolvendo. O ano que vem, vocês podem ter certeza, vão ter novas coisas sobre o concurso da rainha. Vai ter surpresas boas e agradáveis, se Deus quiser. E o concurso da rainha, eu acho que traz toda a população de Cidrolândia e eu peço, encarecidamente, que a população esteja presente, apoiando nossas meninas, que como a Patrícia fez, representou o nosso estado e partiu daqui de Cidrolândia, partiu dessa feira. Então eu peço a população que esteja presente lá, bate palma, torça, faça sua torcida organizada e venha para dentro da Expo Cidrolândia 2015. Mais um ano, novamente, estamos aqui para dar o máximo, para dar o nosso sangue, para dar o nosso ar. Esse ano com um pouco mais de experiência, afinal é o quarto ano à frente do concurso Rainha, Princesa e Princesinha da Expo Cidrolândia. E agora, chutar a bola e vamos com tudo. Como vai ser aí, fez a abertura, como é que vão ser os preparativos aí para essas candidatas para 2015? Então, agora acontece, esse é o coquetel de lançamento oficial do concurso. A partir de agora, a sociedade já vai saber quem são as candidatas, quem são as candidatas a Princesinha, a Princesa e a Rainha. E a partir daí, nós já temos um cronograma fechado de bateria de ensaios. É ensaio fotográfico, é entrevista com psicóloga, é workshop com maquiador, enfim, é uma bateria de atividades para capacitar cada vez mais as nossas candidatas. Marcelo, obrigado, sucesso, parabéns pela essa brilhante organização desse evento, que é sempre lindo, maravilhoso, né? Muito obrigado a vocês por mais um ano estar com a gente. E é isso, é um prazer. Continue ligado na TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço.